SIC Rural. Oferecimento Ford Mega Veículos Facilita. Você quer? Você leva! E aí, bom dia! Espero que a semana para todos vocês tenha sido bastante produtiva. Nós estamos chegando aqui na programação da sua SIC TV, a Record TV para todo o estado de Rondônia, com mais uma edição do programa SIC Rural. O nosso muito obrigado pelo carinho de sempre, para que vocês nos dão essa imensa audiência em todo o território brasileiro através do nosso programa. O nosso muito obrigado mesmo. Espero que todos vocês gostem do programa de hoje, porque foi feito com bastante carinho e a gente vai contar belas histórias a partir de agora, até as nove e meia da manhã, aqui na sua SIC TV. E você já acompanha os destaques de hoje. No programa de hoje, você vai ver que o casal de agricultores Vanilda e Cleone estão investindo na produção de alface hidropônica no município de Rolim de Moura. Tem pecuaristas aprendendo novas técnicas de confinamento bovino para aumentar a produção da carne no estado. Em Itapuando Oeste, tem a cabalgada da independência, com destaque para a família Silvério, que mantém viva a tradição do carro de boi. No Culinária, a dica é de um bolo de abóbora com cocada cremosa. E você sabia que uma horta em casa ajuda a manter a alimentação saudável e ainda você pode economizar? Pois é, tudo isso e muito mais, em instantes, aqui no programa SIC Rural, que já está no ar. Bom dia, eu me chamo Valmir Canabarro, mais conhecido como Gaúcho. Quero, nesta manhã, parabenizar o programa SIC Rural por esses cinco anos no ar, por levando o programa, incentivando o homem do campo, a mulher do campo. E quero dizer que a gente não perde esse programa e parabéns, SIC Rural. Já estamos de volta com o programa SIC Rural, aqui na telinha da sua SIC TV. Lembrando que o contato está aqui na tela, o 99925 1244, hoje, gravando o programa aqui no Skate Park. Um parque bacana, bastante arborizado, onde as pessoas costumam amanhecer fazendo caminhada, ou entardecer também, vem para cá, para curtir um pouquinho da natureza, ainda mais nesses dias, né, sufocante, com esse tempo que está aqui no estado de Rondônia, com bastante fumaça, o pessoal costuma vir para cá para tentar pegar um pouquinho de ar puro, que nesse período está meio difícil. Mas as pessoas costumam vir aqui pela manhã, no finalzinho da tarde, fazer sua caminhada, suas atividades físicas, trazer a família para um piquenique, enfim. Se você ainda não conhece o Skate Park, você pode dar uma chegadinha aqui em Porto Velho e vir nesse lugar agradabilíssimo. A gente começa o programa de hoje, indo até a Fazenda Serra Verde, onde a nossa equipe acompanhou um dia de campo, onde ensinou um pouquinho mais das técnicas sobre o confinamento. Veja só! A equipe da SIC TV viajou por 45 quilômetros até a Fazenda Serra Verde, onde aconteceu o quinto dia de campo, desta vez voltado às técnicas de confinamento do gado. A fazenda é do empresário e grande visionário Adélio Barofaldi, que teve a ideia de fazer o dia de campo para ajudar outros agropecuaristas. Esse dia de campo é para a gente, eu sempre falo brincando, é para mostrar as bobagens que a gente faz para o nosso companheiro não fazer na fazenda dele. Então o dia de campo começa com essa pegada. Mas eu vejo o dia de campo, que nós estamos já o quinto na fazenda, é para a gente fazer uma divulgação dos produtos, mostrar para a sociedade, principalmente para a mídia, que a gente tem um produto de qualidade inundante, que a gente tem um gado de qualidade, que tem um gado com genética boa, com acabamento. E o confinamento que nós estamos mostrando hoje aqui, ele mostra o quanto a gente consegue antecipar o abate desse animal. O gado aqui na nossa fazenda, a gente está abatendo ele entre 20 e 24 meses. E nessa mesma fazenda, há tempos atrás, nós abatimos com 48, 36 meses. Então nós antecipamos o acabamento desse animal em um ano, praticamente, e com mais qualidade da carne. Para explicar melhor as técnicas aos produtores, o palestrante Adriano Paiva foi o convidado. O confinamento tem diversas vantagens. Retirar animais de área, então você tira animais de área de pastagem, coloca ele num ambiente onde ele recebe uma dieta, que ali tem todos os nutrientes, fonte de fibra, fonte de energia, proteína, minerais e aditivos. Com isso a gente consegue, via essa dieta oferecida ali, colocar bastante eficiência nesses animais, porque esses animais performam com bastante eficiência, Um outro ponto importante é a produção de uma carcaça de qualidade. Então a gente consegue ali produzir carcaças mais uniformes, reduzir a heterogeneidade dos lotes. E também é uma estratégia financeira para o negócio. Um confinamento bem conduzido, ele também rentabiliza o produtor, ele encurta ciclo. Então é uma técnica que está aí para ser usada. A técnica de confinamento do gado é uma alternativa para o produtor ter este animal pronto para o mercado em até 18 meses. Em uma outra opção, este animal estaria pronto num período muito mais longo, de até 40 meses. O Brasil é um dos principais produtores mundiais da carne bovina, estando presente em 150 países. Fruto de muito estudo e investimento de longo prazo, o que possibilita o aumento na produção e na qualidade do que é feito. Além de diminuir os impactos ambientais, possibilitando a pecuária de produzir mais em um espaço menor, independentemente da pastagem. É uma prática que nós fazemos aqui nessa fazenda. Tem uma área instalada para 5 mil bois estático confinado. O objetivo do grupo Rovema é confinar 15 mil bois por ano. E nós estamos aqui para mostrar as práticas de alimentação, bem-estar animal, manejo para todos os produtores. Nilson trabalha no campo desde criança. E não perdeu a oportunidade do dia de campo para aprender novas técnicas para aplicar na propriedade em que vive. Sempre ficar se atualizando e como a gente é do ramo desde pequeno, de repente eu começo então a fazer o confinamento. Inclusive eu já, na época, eu já estava fazendo o sal mineral na fazenda. Eu já comprava caminhão rodotrem que vinha de Mossoró, Rio Grande do Norte, e eu já fazia mistura, já fabricava na fazenda, porém só para o consumo. Diante do cenário do crescimento populacional, a demanda por proteína deve dobrar, tornando urgente novos métodos. Certamente, o dia de campo foi de muito aprendizado para estes produtores, que agora aguardam o próximo, que será em outubro, para falar sobre soja. Parabéns a todos que participaram desse dia de campo, dessa troca de informações sobre o confinamento. Um abraço para todos vocês que participam sempre, que estão levando conhecimento para os nossos amigos pecuaristas, para os nossos amigos agricultores aí, e fazendo essa troca, essa cadeia de informação. Quero mandar um abraço agora para a Andréia e para o Adriano, que trabalham na SEAGRE e que sempre nos acompanham aqui na programação do SIC Rural. Um abraço para a Andréia, um abraço para o Adriano, e também para todos os nossos amigos aí da SEAGRE. Vamos saber agora o que o grupo Ford Mega Veículos preparou especialmente para você? Então vamos lá! Você sabia, cara o produtor rural, que a Ford Mega Veículos tem a melhor caminhonete com custo-benefício do mercado? Nós temos hoje a Ranja 2.2 e também eu disponibilizo, em alguma condição de diferença, a Ranja 3.2. Por que a Ranja 3.2 também pode ser sua? Ela é uma caminhonete com a melhor tecnologia embarcada do mercado e tem facilidade também igual nós temos na 2.2. Você pode financiá-la com entrada de 30% e parcelar de 6 em 6 meses ou parcelas anuais. E ainda você tem uma vantagem, você que está nos ouvindo. Nós temos dois distribuidores Ford em Rondônia, um em Ariquemes e outro em Porto Velho. E a grande vantagem, você tem uma equipe especializada só para atendê-lo. Vem com a gente! E manter a alimentação mais barata e mais saudável está cada vez mais em moda nos dias atuais, né? E a gente vai mostrar um projeto agora que vai te ensinar a fazer todo esse preparo do alimento em casa, as chamadas hortas que podem ser feitas em todos os lugares. É um projeto super bacana e que vale a pena você conferir. Comida fresca, saudável e de graça. E o melhor, tudo cultivado bem pertinho. E não é difícil montar a própria horta mesmo em um pequeno espaço. Em apenas um metro quadrado, é possível plantar alface, cebolinha e rúcula. Você pode investir em vazinhos ou em diversos vasos ou canteiros ou jardineiras que você pode colocar dentro de casa, na área que pega um pouco de luz, nas janelas e mesmo assim conseguir fazer bastante coisa na sua horta, na sua própria comida em casa. São várias as vantagens em cultivar o próprio alimento. Entre elas, a diminuição do consumo de produtos agrotóxicos, aproximação com a natureza, revitalização de espaços ociosos e, claro, ter uma maior economia. É a forma mais fácil, mais lógica de você ter alimentos de qualidade. De você ter um alimento que você sabe de onde ele veio. De cada adubo que foi na terra, de cada coisa que você não usou nessa horta, de cada veneno que não está lá naquela sua verdura. Você vai conhecer de verdade qual é o alimento que está chegando no seu prato. Sem contar que você também economiza muito dinheiro. Mesmo com todos esses benefícios, o investimento é baixo para uma pequena horta. Os itens necessários para criar e manter o espaço podem custar até 30 reais. Ferramentas, mudas e sementes e esses insumos, que pode ser o mousse de minhoca e essas palhinhas protetoras. São esses três pontos que a gente tem que olhar. E, claro, a irrigação, que pode ser simplesmente um regador que você usa diariamente, idealmente duas vezes por dia, logo de manhã e no final do dia. Além de ter muitas vantagens na saúde no bolso, a criação de uma horta tem também um viés educativo, principalmente se envolver crianças durante o cultivo. Então, se você tem crianças, jovens em casa, esse processo de plantar e colher é uma maneira de você ensinar, você ensina a criança como a natureza funciona. A gente acaba dando mais prioridade para se alimentar desses produtos que a gente mesmo produziu. Então, assim, para nós só tem vantagem a gente se dedicar a ter uma pequena horta em casa. Tá vendo só? Então, você, com a horta dentro da sua casa, você vai ter sempre, sempre as verduras, os legumes fresquinhos aí. E é uma boa dica, né? Além de você estar comendo comidas saudáveis, sabendo de onde está vindo, você também economiza, né? Bastante no bolso. Quero mandar um abraço agora para o senhor Marco Aurélio, que trabalha no Mercado Central e também nos acompanha aqui na programação do seu SIC Rural. Lembrando que o SIC Rural está completando cinco anos agora em setembro. Então, a gente está no mês de festa. Você quer mandar um recadinho para a gente? Então, mande. O telefone de contato está aqui na tela. O 999-2512-44. São cinco anos trazendo as notícias do agronegócio para você. Contando a história dos nossos amigos e amigas do campo, sempre é sempre, aqui a partir das oito e meia da manhã. E você acompanha no próximo bloco aqui no programa. Vamos conhecer o casal de agricultores Vanilda e Cleone, que estão investindo na produção de alface hidropônica no município de Rolim de Moura. E a nossa equipe foi até o município de Itapuando Oeste, acompanhar a Cavalgada da Independência, que é uma festa cheia de tradição e muita cultura. Viu só? Então não sai daí, porque o programa hoje está especial. Para você, que sempre, sempre está ligadinho. Eu vou lá, mas volto cá. Sou o João Paulo de Vista Alegre do Abunã. Venho aqui para desejar os parabéns para a SIC Rural. Cinco anos trazendo informação do homem do campo para a cidade. Trazendo as dificuldades, as realidades, as qualidades, as conquistas também de todos nós que trabalhamos no campo. Teve aqui a Jean Carlos, esteve fazendo um trabalho aqui com a gente, contando um pouco da minha história e eu fiquei assim, sendo um admirador do trabalho dela também. Parabéns, continue assim. Desejo muita sorte e felicidade e paz aí para vocês. Parabéns. Tamo junto. Falei que era rapidinho, já estamos de volta. São cinco anos do programa SIC Rural contando as histórias dos nossos amigos e amigas, homens e mulheres do campo, que movimentam a economia do nosso estado de Rondônia. E também contando as histórias de outros estados para que a gente possa aprender um pouquinho. E a gente agradece por esse carinho imenso que vocês nos dão. São cinco anos aqui de lida no campo e a gente está aqui trazendo essas histórias, as histórias importantes que Rondônia precisa contar. E se você também tem uma história bacana, você também quer contar aqui no programa, o telefone de contato está aqui na tela, 99925 1244. E a gente também aguarda a sua mensagem. Vamos pegar a estrada, seguir o trecho e ir até a zona rural do município de Rolim de Moura. Conhecer um casal que é apaixonado pelo campo e agora está investindo no cultivo da alface hidropônica. É nessa pequena chácara de pouco mais de um hectare, localizada na linha 180, lá do sul, zona rural de Rolim de Moura, que Vanilda e Cleone vivem com os quatro filhos há cerca de nove anos. Durante muito tempo, o casal acreditou que o tamanho da terra era incompatível com qualquer investimento que gerasse retorno financeiro. Foi aí que Vanilda, há pouco tempo incentivada pela irmã, teve a iniciativa de apostar no plantio de alface hidropônico. O espaço era pequeno, né? Não tinha como a gente lidar aqui, conseguir tirar o sustento e manter, manter a família no caso. Ele trabalhava fora e eu me virava da forma que eu podia, né? Eu pensando o que eu vou fazer para poder ajudar ele. Aí a minha irmã ligou para mim e falou, nega, por que você não mexe com o plantio de alface hidropônica, né? Porque o meu cunhado, na verdade, está plantando, o mano planta e está saindo super bem. Aí eu liguei para ele na hora, conversei com ele na hora e topou a ideia. Cleone não só topou o desafio, como também largou o emprego na cidade para se dedicar. O cultivo não precisa de solo. As plantas se desenvolvem através de um sistema hidráulico. O casal começou como teste com uma banca. Mas em menos de cinco meses, mais seis bancas foram montadas. De começo, sinceramente, eu achei que não iria dar certo. Porque na água, parei para pensar assim, como que vai sair um alface na água, né? Aí, como ele já sabia, já tinha mais ou menos a base de como fazer a parte da irrigação em si, aí eu falei, mas no cano vai ser complicado para mexer. A gente cultiva no interno e tal, né? A gente colocou e tal. Aí, depois que eu vi as plantinhas, as sementinhas saindo, eu falei, nossa, como que é gratificante. A gente, no caso, trabalha só com o adubo, água e a sementinha, né? No caso, que é a plantinha. Atualmente, os agricultores mantêm 2.400 pés de alface em produção e colhem 700 por semana. A gente faz postagem no caso e o pessoal faz os pedidos, a gente faz entrega de cá nas casas, né? Por enquanto, está sendo assim. E o negócio tem dado tão certo que os produtores estão expandindo o cultivo. Muito em breve, essas bancas aqui estarão cheinhas de alface. O objetivo é triplicar a produção. Estão expandindo. Nós começamos com a banca, lá está com 6 bancas. E estão aumentando mais 14. Vai dar com 20 bancas. Daí vai caber em torno de 6.500 pés. A comercialização também será expandida. Muito em breve, o casal pretende atender grandes supermercados da cidade. Falta produto. Falta produto. Tem até mercado que já está procurando nós, né? Daí é onde nós tivemos a ideia de aumentar. Eu imaginava, tinha vontade de plantar na terra, na verdade, né? Mas não para venda, entendeu? Só para o consumo. Mas eu vi que aqui é bem mais vantajoso. Obrigado, Alana, pelas informações. A nossa equipe de Rolim de Moura, que ao longo desses 5 anos também produzem materiais maravilhosos para que a gente possa estar mostrando um pouquinho dessa região aí, da região de Rolim de Moura, né? Da zona da mata, da nossa tão querida, nosso tão querido estado de Rondônia. Então, um abraço para todos vocês aí de Rolim de Moura e toda essa região. Quero mandar um abraço agora para a dona Maria Silva e seu esposo Francisco Alberto, que sempre estão nos acompanhando também aqui na telinha do programa SIC Rural. Se preparem aí porque a gente vai dar dicas de alguns eventos que vão estar acontecendo ao longo dessa semana e ao longo do mês. Então, veja só. Dia 17 de setembro acontece a quarta cavalgada do Frota Solidária. A concentração será às 11 horas na Vila Veneza, com saída programada para as 13 horas, seguindo para a Fazenda do Frota, na linha 3, no distrito de Joana d'Arc. Lembrando que toda arrecadação com a venda das camisas serão revertidas para o NAC. Informações, 699-9279-8480. E aí, se programaram para os eventos da semana? Que bom! Falar em evento, a repórter Jean Carla Costa e o repórter cinematográfico Fábio Costa, parece família, né? Estiveram num grande evento que aconteceu no final de semana passado, no município de Itapuando Oeste. A família Silvério sempre, sempre faz uma cavalgada muito bonita, é uma festa tradicional, que ao longo dos últimos dois anos acabou ficando parada devido à pandemia. E esse ano eles resolveram resgatar essa tradição, uma tradição de família, uma tradição em que as pessoas da comunidade sempre participam. E lógico, o programa SIC Rural não poderia ficar fora dessa grande festa. E a gente conta como foi a festa e como é a história dessa família, agora, aqui no programa SIC Rural. Tradição e cultura é o que a família Silvério mantém viva há quatro gerações. Aqui na roça, todo o trabalho é bastante rústico, feito como antigamente. Nada de tecnologia ou mesmo equipamentos de ponta. Aqui são os animais que ajudam na lida do dia a dia. E o velho carro de boi, que antigamente ajudava o povo da roça. Aqui na propriedade da família Silvério ainda tem muita utilidade e que ajudou ainda a contribuir para o progresso rural do campo. E que foi construído pelo patriarca da família, o senhor Hamilton Silvério. Um saudoso caboclo, que tinha a vida na roça toda a sua paixão e que adorava conservar as tradições e as origens que o tempo jamais poderá apagar. Ele era um cara muito bacana, muito contente, assim, feliz, brincalhão, humilde, trabalhador. Era um exemplo de pessoa ele. Depois da morte do avô, a fazenda passou a ser administrada por todos da família. Os quatro filhos e os seis netos, cada um com uma responsabilidade. Todo mundo cuida. Todo mundo cuida, todo mundo ajuda, todo mundo trabalha junto. Minha mãe só trabalha na cidade, né, que ela é gerente lá da Bonfim. E aí o resto da gente, todo mundo trabalha aqui. Todo mundo lidera a atividade da pecuária leiteira? Não. Uns é parte de suínos, aí outros na parte de leite. E vocês vendem tudo para onde? Entrega, né, em açougue. Muita pessoa compra aqui pelas redondezas, aí dá de venda, sim. E essa casinha aqui foi construída na época pelo seu avô? Isso. Quanto tempo moram aqui? Se não me engano, 28 anos. Eu creio assim, se não me engano. No campo, tudo é mais calmo e tranquilo. Mas também tem bastante trabalho. Por isso, aqui é preciso acordar bem cedinho. Vinícius nos leva para conhecer os primos menores que fazem questão de estar na fazenda, ajudando no que for preciso. E se depender do pequeno Frederico, de seis anos, ele já sabe muito bem o que quer ser quando crescer. E não tem medo de andar em cima desse cavalo, não? Não. 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 Tu gosta dessa atividade? Quando tu cresceu, tu quer ser o quê? E a turma, que é grande, tem o Vítor Emanuel, de 13 anos, a Ana Gabriela, de 14, o Juan, de 15, e o Kaique, de 16 anos. E todos os dias, essa turma se reúne depois das atividades escolares para aprender o ofício da lida no campo. E adivinha qual é a melhor parte do dia? É quando eles se reúnem no fim da tarde para andar a cavalo e fazer os planos para o futuro. Ah, eu estou pensando em ser jogador de futebol. Talvez um agrônomo. É? Sim. Porque você quer continuar no campo? Sim. Eu acho legal. Como que é para você conviver assim no meio da roça? Trabalhando, ajudando os pais, estudando. O que se faz de bom aqui no campo? Ah, é ótimo, né? Eu, particularmente, prefiro muito mais sítio do que cidade. Eu acho que é mais calmo, é muito melhor. Ainda mais morando perto da minha família, é muito bom mesmo. O que você quer ser quando fica adulta? Ah, ainda não pensei muito, mas estamos aí vendo, talvez, agronomia. Como é que é para você lidar com essas atividades agropecuárias, assim, conciliar também com o estudo, né? É bom que a gente extrai a cabeça, né? É, podendo mexer, estuda de manhã e vem para cá, tarde, né? Poder ajudar aqui. Você tem algum sonho? Ah, eu quero formar em agronomia, né? Isso é um sonho que eu tenho. Mas chega de conversa, porque essa turma tem um compromisso lá na cidade. Isso porque hoje é dia de festa, dia de escolher a rainha da cavalgada no famoso e tradicional bailão da independência. E, claro, a gente foi junto acompanhar esse grande evento. No local da festa, um palco foi montado para o desfile de quatro candidatas, que deram o melhor para ganhar a mais alta pontuação dos jurados. Nos bastidores, a expectativa era grande. Eu estou muito ansiosa, mas eu estou muito grata por tudo. Eu sei que nós quatro fizemos um trabalho impecável. E, independente do resultado, estou muito feliz. Qualquer faixa será bem-vinda, porque esse aqui eu dei o meu melhor esse ano na Agropan. Não importa qual seja o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, mas eu estou muito grata, me diverti muito. E gratidão a todos, todos que torceram por mim. Aqui as candidatas fizeram suas apresentações e tentaram chamar a atenção dos jurados, com suas habilidades e, lógico, com a beleza da mulher sertaneja. E a hora tão esperada chegou. Pouco menos de cinco pontos de diferença. É o concurso mais atentado que nós tivemos aqui. E eu quero agostinar agora a nossa rainha. Uma salva de palmas para ela. Sim! Estou muito feliz. Como eu falei antes, qualquer resultado seria gratificante. Mas, como rainha, eu estou muito feliz. Eu batalhei muito, me esforcei muito, como todas as candidatas. E agora é só aproveitar a festa. O evento reuniu a maioria das pessoas do campo e da cidade de Itapuando Oeste e também dos municípios vizinhos, já que o evento é tradicional na cidade e, por causa da pandemia, ficou parado nos últimos anos. Nós estávamos com muita saudade disso. E é bom para alegrar, né? Nós não temos muito divertimento aqui. E no salão, o bailão comeu solto e contou com atrações musicais por toda a noite. Bacana essa história, mas não terminou ainda não. No próximo bloco a gente vai ver como foi a cavalgada. Só que gente animada, todo mundo dançando, escolhendo a rainha. A tradição que passou de pai para o filho, dos filhos para os netos. Enfim, daqui a pouquinho a gente conta a segunda parte dessa história, que é a cavalgada, que movimentou as principais avenidas do município de Itapuando Oeste e teve bastante animação. E a Jean Carly e o Fábio Costa estiveram lá e vão contar essa história para a gente já já depois do intervalo. Mas antes eu quero mandar um abraço para o seu Valdo, da Feira Livre. Mostra a foto dele aí, produção. Está vendo só? Esse é o Valdo, que trabalha na Feira Livre e é um flamenguista e que a gente esteve lá para tomar um café da manhã. Ele tirou uma foto com a gente, um abraço e disse que todos os domingos não perde um programa SIC Rural. Quem esteve também na Feira Livre é a dona Maria Dália, que disse que acompanha todas as culinárias rurais e que às vezes faz os pratos também, né? Que tudo dá certo e a gente está esperando um convite aí da dona Adália, que é uma apaixonada no programa SIC Rural, principalmente no quadro do Culinária Rural. E falando em culinária rural, você acompanha no próximo bloco uma dica de um bolo de abóbora com cocada cremosa, que está uma delícia. Vamos continuar acompanhando a festa da Cavalgada da Independência no município de Itapuando Oeste, com destaque para a família Silvério, que mantém viva a tradição do carro de boi. Viu só? Então não saia daí, porque a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. Olá pessoal do SIC Rural, tudo bem com vocês? Aqui é a Cati Bolos e é um prazer estar vindo aqui hoje, nestes cinco anos de programa que o SIC Rural está fazendo. E eu tive a honra de participar mais de duas vezes e tenho certeza que participarei muito mais. E fico muito feliz, muito lisonjeada, muito honrada e que venham mais 50 milhões de anos. E um beijão para a Jean Carla, para o Copanax e toda a equipe. Um beijo, fiquem com Deus! Eu falei que era rapidinho, então já estamos de volta com a programação do seu SIC Rural. Lembrando que nós temos um programa na rádio para esses FM, tá certo? Todos os sábados, das seis às oito da manhã, nós temos o programa Ronda Rural. Então a gente quer te acompanhar por lá também. E lógico que você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, através do arroba Ronda Rural. Nós temos uma página no Instagram, que você vê lá fotos, acompanha o dia a dia do programa e também o nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever por lá, porque a gente também quer ver você lá no nosso canal no YouTube. E lógico, acompanhar tudo que foi os programas que a gente grava, estão todos lá na íntegra. Esqueceu alguma coisinha? Perdeu alguma coisinha do programa? Então corre lá no nosso canal no YouTube, que o programa também já está por lá. Você pode nos acompanhar e mandar o seu recado lá no nosso canal no YouTube. Como muita gente que participou na semana passada. Vamos ver? Quem esteve lá foi o Francisco Pessoa Nunes Filho, que disse Parabéns pelo programa e por fazer parte desse evento tão importante para o agronegócio rondoniense. Eduardo, vamos estar juntos neste ano, comemorando os cinco anos do programa. Vamos sim, seu Francisco. Já estamos comemorando os cinco anos do programa. O evangelista Joaquim disse assim Olá, aqui do Japão, assistindo agora. Parabéns! Ótima reportagem, gosto muito. Deus abençoe sempre toda a equipe do programa. Um abraço, seu evangelista, aí do outro lado do mundo. A Marilena Pacheco mandou aqui Bom dia! Deve ser bem gostoso. Esse charque de peixe eu nunca tinha visto. Viu só? Se você também não se inscreveu no nosso canal no YouTube, corra lá, se inscreva, que o programa já está na íntegra para você assistir. E você quer perder alguma coisa, pode correr lá, né? E se inscrever, porque o programa já está lá. A gente vai agora para o quadro mais gostoso do programa. Sabe qual é? Lógico, é o Culinária Rural. A nossa chefe de cozinha, Bianca Zarnelli, vai nos ensinar a fazer um prato saboroso. Um prato gostoso. Sabe o que é a receita de hoje? É uma abóbora com cocada cremosa. Acompanhe! Olá pessoal, tudo bem? Você vem do Achefe Bianca. O que você vai preparar para a gente, chefe? Hoje a gente vai estar fazendo um bolo de abóbora com uma cocada cremosa por cima para acompanhar, para ficar bem bacana. E a gente estava acompanhando antes da gravação aqui os ingredientes. Gente, é só coisa boa. Não tem como encontrar alguém que não vai gostar, né Bianca? Não tem, eu acho muito difícil. É um resultado super legal dessa receita. Então vamos fazer o seguinte, vamos anotar os ingredientes. Para a receita de bolo de abóbora com cocada, você vai precisar de 3 xícaras de abóbora ralada, 1 xícara de óleo, 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento químico. Para a cocada cremosa, você vai precisar de 1 xícara de coco fresco ralado, 1 lata de leite condensado, 1 colher de sopa de manteiga e 1 garrafinha de leite de coco. Muito bem, ingredientes anotados. A chefe vai para a cozinha agora preparar o bolo para a gente. É uma receita fácil de fazer, demora mais ou menos quanto tempo, Bianca? Era uma receita bem tranquila de fazer. Para bater o bolo, a gente vai demorar uns 10, 15 minutos com tudo pronto e depois mais um tempinho de 40, 45 minutos no forno. Dá para mudar alguma coisa, acrescentar um ingrediente ou outro na receita? Nada, sim, a gente pode estar trocando o tipo de abóbora, hoje a gente vai estar usando abóbora cabochá, mas a gente pode fazer com abóbora menina, abóbora de pescoço, abóbora para doce, qualquer tipo de abóbora fica bem bacana nessa receita. E também dá para trocar a cocada, de repente, por um brigadeiro, dá para alterar bastante essa receita aí, ela é bem legal. Pô, que legal, bora lá então para a cozinha. Primeiro de tudo, eu vou colocar os ovos, então eu vou quebrar um a um, separado, e vou jogando aqui no liquidificador. Depois dos ovos, eu vou adicionar uma xícara de óleo, e agora eu vou adicionar a nossa abóbora que já está ralada. Agora a gente vai bater por cerca de 3 minutos até ele estar bem homogêneo. Depois que a gente bateu, a gente vai colocar o açúcar e bater mais um pouquinho. Depois de batido, tudo bem batido, a gente vai colocar essa mistura do liquidificador em um recipiente, e então a gente vai adicionar toda a farinha de trigo e o fermento. E agora é só misturar bem e colocar no forno. Agora que a nossa massa já está bem misturadinha, a gente vai passar para uma forma untada e enfarinhada. Então é só passar um pouquinho de óleo e depois colocar um pouquinho de farinha para o bolo não grudar. Agora que a gente já colocou essa massa aqui, a gente vai levar ela para o forno a 180 graus por cerca de 40 minutos até ela ficar bem assada ou a tua casa está cheirando a bolo. Agora enquanto o nosso bolo assa, a gente vai fazer a cobertura de cocada cremosa. Então eu vou adicionar o leite condensado, o leite de coco, o nosso coco fresco raladinho, e a manteiga. Vou misturar bem e depois eu vou levar ao fogo médio até ele começar a ferver. Então depois ele ferver por 3 minutinhos, mexendo sempre. Esse é o ponto que ele vai chegar, ele fica bem cremoso. E agora a gente vai desligar e deixar esfiar para usar em cima do bolo. Agora com o nosso bolo e a nossa cobertura prontas, a gente dá uma mexidinha nela e agora a gente vem espalhando ela em cima do bolo. Muito bem, o nosso bolo ficou pronto e gente do céu, vocês não imaginam o cheiro que está aqui do lado. Que receita legal, chefe. Parabéns. Obrigada, é muito bacana. Muito legal. Fala um pouquinho para a gente agora já pronto o nosso bolo de abóbora. Você colocou a cocada em volta e está um cheiro muito bom. É muito legal fazer essa junção da abóbora e do coco que a gente costuma ver em outras sobremesas e trazer isso para o bolo é uma maneira bem diferenciada de consumir esses ingredientes. E tem um detalhe também que faz toda a diferença, o cafezinho. Acho que vai ser a combinação perfeita. Com certeza. Acho que vale a pena consumir junto com o café, bem bacana. Que bacana. Chess, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, foi um prazer. A gente pede para você fazer aí na sua casa e mandar para a gente também pelas redes sociais, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. E aí, aprendeu essa deliciosa receita? Não deu tempo de anotar tudo? Então corre lá no nosso canal no YouTube. Mais uma vez o endereço produção aqui na tela do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, corra lá e se inscreva porque o programa já está na íntegra para você. Bom, agora a gente volta lá para Itapuando Oeste para acompanhar a Jean-Carly e o Fábio Costa que estiveram por lá e agora vão mostrar para a gente como foi a cavalgada, né? Segundo eles, foi recheada de muita emoção, muita alegria, muita brincadeira e logo depois teve um tradicional e um delicioso churrasco. Essa eu quero ver. Vamos lá. E festa da roça que se preze é assim. Dura mais de um dia. E lógico, aqui não foi diferente. No dia seguinte, logo cedo, Dona Janete já estava preparando a guarnição do costelão para alimentar todo o batalhão de festeiros e convidados. Correria é grande, né? Porque a hora está só passando e a hora não espera ninguém, né? O que vai sair de banho? Uma mandioquinha, um arroz, uma farofa. Tem um costelão assado lá. E depois de toda a cavalgada, é aqui onde as pessoas se confraternizam. Esse delicioso churrasco que foi preparado desde as 6 horas da manhã, está tudo sendo preparado. Mas isso não começou hoje, não. O Neguinho é que vai falar melhor para a gente. Começou desde quando a prepara? Desde ontem da parte da manhã, né? A gente preparando tudo. A noite mandamos três bois para a população se desgustar de uma carne boa, né? E vocês também. O almoço bem gostoso, né? O resultado é esse aqui. O resultado é esse aqui. O que você acha depois de dois anos parado aí, a festa retornando? A gente só tem que agradecer, né? Que deu uma população muito boa essa noite na festa. E hoje espera muito mais com a cavalgada linda que está chegando aí para nós. Fechar com chave de ouro com esse grande churrasco? Vamos fechar com chave de ouro com esse lindo churrasco, Deus quiser. Enquanto os preparativos na cidade acontecem, na roça, lá na casa da família Silvério, eles se preparam para a tão esperada cavalgada. Dona Jandira Silvério, a matriarca, prepara tudo com muito carinho. Lógico, com a ajuda dos filhos, netos e bisnetos. São a base da alegria dela. Uma tradição familiar que tem 38 anos. Ah, é muito gratificante. Nossa, com os netos, com os filhos, se não fossem eles, eu não estava em pé. É eles que são a minha base, eu sou a base deles e eles são a minha, porque é demais. Nossa, um bisneto, já tem um bisneto, mas é muito bom. Daí a gente vai deixando, agora já é quarta geração. Quarta geração. Já é quarta geração, já. Deus que nós comecemos. Ele sempre gostou, sempre, 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 sempre. Daí os meninos nunca quiseram deixar a tradição acabar, né? Então eles sempre estão levando, né? Só que é muito difícil, né? Mas o que é que a gente vai fazer? É difícil, mas tem que tocar o barco, né? Há quanto tempo já que o seu esposo... Já faz três anos e seis meses. Daí não tinha deixado ficado por causa dessa pandemia, né? Mas agora voltou de novo, começaram de novo. E todo mundo, um se ajuda o outro. E a gente tem muito conhecido, muita amiga. E os meninos trabalham aqui. E eles gostam também, né? Então vai levando em frente, né? Tocando aquilo que o... Tocando aquilo que ele deixou, né? Eu fiquei sabendo que esse carro de boi foi idealizado por seu esposo, né? Sim. Como é que foi a ideia dele? A ideia dele, porque ele, quando nós morávamos no sul, ele sempre tinha, né? Eu subia um morrão e descia, carro cheio de milho, né? E ele sempre tinha. Daí quando nós viemos pra cá, acabou, né? Vocês eram de que cidade? De lá do Paraná, Nova Prato do Iguaçu. Ah, então aqui há 28 anos. Sim. Aí, quando nós viemos pra cá, ele falou assim, não, não, a tradição não vai acabar, não. Eu vou fazer esse carro de boi. Na Cavalgada, o que chama a atenção mesmo é o velho e bom carro de boi. Comuns nas festas de antigamente, num passado não muito distante. Hoje, um pouco em desuso. Mas aqui, eles não deixam perder essa essência das suas raízes históricas. Fez a canga dos boi e amansou, comprou os boi, era bezerro, amansou, ponhou, pegava e arrastava pau primeiro pra daí amansar os boi, né? E daí, depois fez o carro de boi com a ajuda do primo dele. Quando a senhora olha assim pra esse carro de boi, o que ele representa hoje pra senhora? Muita saudade. E saudade boa. Muito bom, que nós festejemos muito, muito mesmo com ele. Nossa! Dona Jandira lembra com saudade os 45 anos de casada com o seu Hamilton. E eu, o primeiro meu namorado, com 14 anos. E que se criamos juntos. E o pai dele era meu padrinho de batizado. Dona Jandira, agora me diga uma coisa. Qual que é a sensação de estar aqui, perto desse carro? Uma coisa que a senhora ia todo ano com a sua esposa? Nossa, é muito, muito gostoso. Nossa! Não tem nem explicação, porque tantos anos, tantas vezes que nós andemos, nós fomos até pro Cujubim. Nós fomos lá pro Cujubim, andemos de carro. Nesse carro? Nesse carro nós fomos, só que levemos dentro de um caminhão. Dentro do caminhão, ele foi. E daí a gente foi aqui, sentado, e fomos pra Cujubim. Agora eu vou tentar subir aqui. Com a nossa tropa. Segura aqui, você vai me ajudar. Com a nossa tropa foi em dois caminhões, com a comitiva, e nós fomos pra Cujubim. A última vez que nós fomos, foi a última cavagada. Mas foi muito bom. Nossa! Foi muito bom. Nós temos foto e tudo ali, que nós tiremos lá em Cujubim e tudo. É uma sensação muito boa. Nossa! Foi muito legal. Eles atenderam nós muito bem. Até ganhamos o almoço de graça, porque nós fomos que a nossa comitiva era das melhores que estavam lá. Mas foi nesse carro de boi? Nesse carro de boi. Esse carro de boi foi em cima da caminhonete de um amigo da gente. Daí lá que coloquemos os boi e daí desfilemos com os boi lá. Eita! Então foi a sensação da festa. Foi! Nossa! Tudo parava pra olhar. Os boi e o carro, nós dentro. Foi muito bom, muito bom mesmo. É só lembranças boas. Só lembranças boas. Só. Hoje o carro vai seguir junto com os filhos? Vai, vai seguir. O filho que mora comigo, ele deu o livro pra essa tradição, esse negócio. Ele disse que não quer, de jeito nenhum, perder isso, né? Que ele vai... É ele que é o frenteiro, né? É ele que sentiva os meninos, sentiva os outros irmãos. Ele é o mais novo. Ele é o mais novo, é o caçula. Mas ele tem o sangue do pai mesmo. Na veia que ele disse que não. Ele que arrumou ontem o carro, que estava meio ali, assim, abandonado, que a gente não estava mais usando, né? Daí até os homens pediram, ah, vocês vendem os boi pro açougue? Ele disse, não. Esses boi vão morrer de velho no pasto, porque era do meu pai. Esse aí não tem venda, não. Não tem negócio. Não tem negócio, não. Esse aí vai ficar. Depois de recordar o passado, Dona Jandira fica olhando o filho Claudemir terminar os ajustes, antes da comitiva pegar a estrada. E a família pega o rumo da cidade. No percurso, a população sauda a comitiva. A cavalgada reuniu tradicionalistas e amantes das missões de várias partes da cidade e pessoas próximas à Itapuando Oeste. Por onde passam, chamam a atenção pela riqueza e pelo valor histórico da festa. E lógico, o que mais chamou a atenção mesmo foi o carro de boi do seu Hamilton. E o carro de boi segue a tradição da família Silvério. Aqui são quatro gerações. Esse percurso são de aproximadamente oito quilômetros, que conta a história de uma tradicional família do interior de Rondônia. Como é que é estar fazendo esse carreiro aqui no lugar do seu pai? É muito emocionante, é muito prazeroso, porque a gente resgata a tradição de quatro gerações. Isso é perfeito, os sobrinhos juntos aí. E eles começaram, eles eram bezerrinhos, quase que não conseguiam puxar o carro. Então eu falei para o meu pai, né? Pai, não vai dar conta de puxar. Ele falou, vai que eles são fortes. E hoje eles estão aí, boizão, grandão e bonito. É a nossa, a atração da nossa cavalgada é o nosso carro de boi. É, sua mãe falou que esses boi aqui não são vendidos, não tem negócio que... Não, com eles não tem negócio. Esses aqui vão aposentar, vão falecer no pasto e vão ficar o resto da vida ali em homenagem a ele. Sabe, isso aqui é muito antigo, essa tradição, e muitos foram deixando morrer. E nós fizemos o possível para resgatar e vamos manter. Se o dia que esses boi não tiver, outros virão no lugar dele, para substituir a gente e continuar a tradição. E a emoção toma conta da família, com as diversas homenagens recebidas e vindas de todas as partes. A lembrança da vida e do amor por essa terra. E por essa tradição deixada pelo seu Hamilton. O filho, Claudemir, se emociona com a homenagem ao patriarca da família Silvério, que foi lembrado com carinho por todos os participantes da cavalgada. E durante toda a manhã de domingo foi assim. Por onde a cavalgada passou, chamou atenção a uma tradição que vem passando de geração para geração. Isso é muito bom para nós, né? A tradição é que nós não devemos mudar nunca e incentivar nossos filhos para que nós possamos juntos continuar até os últimos dias de nossas vidas, né? Ah, ela vai seguir o nosso espaço, né? É uma paixão. Você estava com saudade desse evento? Dava. Faz falta, né? É o melhor lugar para estar com a família, né? É o lugar que dá para vir com a família. Na chegada do parque de exposição, o agradecimento por mais um evento concluído. Neste momento aqui estou em tua presença, pai. Esse sal para mim, pai, é como se fosse a lua. Foi uma bênção de Deus realizar essa festa. Nós tínhamos medo, a gente perdeu a base, a base de público, a média do que a gente tinha para oferecer para as pessoas. Foram três anos de portão fechados e Deus tem abençoado a gente. E hoje nós tivemos essa linda e maravilhosa cavalgada. O que a gente prega sempre aqui na nossa Agropan é um espaço para a família, é evento familiar. E a festa continuou regada a muito churrasco e música caipira. Gente, viu só que festa maravilhosa? Eu fiquei com vontade de ir, mas no próximo ano não se aveste não. No próximo ano eu vou estar aí com vocês. E parabéns à família Silvério que tem essa tradição de resgatar toda essa cultura, toda essa tradição que veio do pai, que não está mais entre nós. Mas com certeza está muito feliz por vocês estarem resgatando tudo isso. E parabéns para todos vocês que participaram desta bonita festa e linda festa tradicional no município de Itapuando Oeste. O programa chega ao seu final. Espero que todos vocês tenham gostado. Nesse mês que a gente completa cinco anos de SIC Rural, o nosso muito obrigado pelo carinho de sempre. Vai mandando suas mensagens no programa da semana que vem. Eu quero ver a sua participação, tá certo? Um ótimo domingo e até a semana que vem. Tchau! SIC Rural Oferecimento Porde Mega Veículos Facilita Você quer? Você leva! Pordeuga Veículos Legenda Adriana Zanotto